Aqui não falta sol Aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão O que será que tá faltando pão? Se a natureza nunca reclamou da gente O pote do machado afoce o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há meu país? O que que há? Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há meu país? O que que há? Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá soprando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O Brasil que a gente ama Um dia andando por aí eu vi Tanta beleza em nossa América O povo é bom A terra é boa Lindos filhos e florestas Como pode essa riqueza Que faz parte de uma história Ser um palco de tristezas Onde não existem glórias Falta igualdade Falta união Falta gente com mais coração Homens que acreditem Em seu país Falta gente de coragem e raça Pra mudar tudo isso Deus salve a América Vejo a luz que vem em nossa direção Deus salve a América Sinto que o amor existe em nossos corações América América Uou, 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 uou América 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 Uou, uou, uou